MACHUQUEI PESSOAS NO PASSADO Mas não quer dizer que me orgulho disso, não Hoje eu carrego esse fardo Toda vez eu durmo pensando nisso E ao mesmo tempo ganhei cicatrizes Sofri pra idiotas e suas diretrizes O desespero me torna refém Me afogo no medo e tá tudo bem Mas eu aprendo com o tempo Tudo melhor e com isso meu coração Deixo minhas mágoas voarem com o vento Transformo tristeza em motivação Quem eu amo sempre abandona Todas as noites me vejo largado É mó difícil sair da cama Eu mal levantei e já fui derrubado O que eu amava se tornou castigo O que odiava se tornou normal Queria saber o que houve comigo E como do nada eu me tornei tão mal Tão mal Me tornei tão mal Me tornei tão mal Machuquei pessoas no passado Mas não quer dizer que me orgulho disso, não Hoje eu carrego esse fardo Toda vez eu durmo pensando nisso E ao mesmo tempo ganhei cicatrizes Sofri pra idiotas e suas diretrizes O desespero me torna refém Me afogo no medo e tá tudo bem Tudo explodindo aqui no meu redor E eu nunca consigo fazer nada Mesmo sempre fazendo meu melhor Talvez minha mente seja despreparada Perdi amigos e não me orgulho Fiquei sozinho quando não podia Nesse vazio diariamente eu mergulho E minha redenção chega a cada dia A cada dia O que eu amava se tornou castigo O que odiava se tornou normal Queria saber o que houve comigo E como do nada eu me tornei tão mal Tão mal Me tornei tão mal Me tornei tão mal Me e também Me tornei tão mal A CIDADE NO BRASIL